Tá bom galera, boa tarde, um abraço hein, tamo aqui ainda no Ceaso do Belo Horizonte Desde as oito da manhã vazio né, mas tamo aí dando um tempo fazendo o horário do descanso né Tem que constar no tacógrafo aí o horário do descanso Tá aqui pra noite, já são cinco horas da tarde né, já deu treze horas parado Já dá pra começar a rodar né, tudo dentro da lei Vamos ver se descemos ali pro lado do Paraná agora, descer pro rumo de casa E eu tô deito cedo aí, é caçando uma carguinha né, pro cara não andar vazio Mas não tem jeito não galera, só cimento aqui nesse tal do Belo Horizonte E eu falo pra vocês cara, se for pra dar carona, gastar o meu dinheiro, queimar o meu óleo pra levar a frete pros outros aí Que eu não tenha lucro, eu vou queimar meu óleo, é vazio, é passeando né Porque enquanto começarem o povo sempre arrastando essas cargas aí, sempre arrastando essas cargas Dizendo assim, ah mas dá o óleo, ah mas dá o pedágio Sempre vai ter essas cargas, enricando esses donos de material de construção Enricando esses donos de empresa cara E o coitado autônomo arrastando de graça pros outros Então vamos falar a verdade Esse cimento aí, até é frete pra nove eixo, pra rodotrem Agora pra nós aí, que moriçoquinha, leva pouco peso Não compensa não né galera Sei lá, cada um faz a sua conta Eu faço a minha Eu acho que, se for pra mim queimar o meu óleo O meu óleo ali ó, pra levar a carga pros outros de graça Que eu não vou ter, não vou ter um retorno Só vou tá usando a minha ferramenta, queimando o meu óleo Pagando o meu pedágio Arriscado pegar a multa, multa de balança Pra arrastar peso pros outros, não compensa não Me desculpe, tem gente que pode dizer que Ah mas dá o óleo, ah dá o pedágio Cada um faz sua conta né Eu acho que, que eu batendo as gradas aí Batendo as gradas, gastando meu óleo passeando Eu acho que vai, vai render mais do que eu Tá baldeando o cargo pros outros aí Tá bom galera, daqui pra noite sai mais uns videozinhos aí Galera, e mais uma coisa Depois eu vou, vou puxar o caderninho ali Vou mostrar pra galera aí Mostrar quanto que dá um frete Da chapada pro Belo Horizonte Na carretinha né, na carretinha que é diferente E quanto sobra eu indo e voltando vazio né Tem muita gente que fala assim Ah mas vai, volta vazio, não sobra nada Eu faço minha conta né Pode ser que sobe um pouquinho mais Se eu voltar carregado Mas a minha conta é vazio Aí eu vou mostrar pra vocês em números ali Dizer quanto sobra, tá bom? Aguarda aí galera, tudo de bom Tchau Tchau Obrigado.